Música 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 óh o grana footne nationale foi reconheceu o que준 o concurso mas o próximo o carinho então no só Se me39 a virar, eu tenho um espaço que compartilhar, então eu estou lá. Eu estou aqui na minha casa de dois anos, então eu estou me atemindo. So many anos, então eu estou me atendo. É um fórbolo, então eu estou lá. Eu estou falando com phobia, então eu estou falando que eu estou aqui. Eu estou falando com phobia. Eu estou falando com phobia, eu estou a ver com isso. Wow. Eu estava lembrado. Mas BabylonFireete está aprendendo. Outro dia. Você vai vivermos mais ansiedade que há enquanto isso existe. Uma luz que é a luz. que você esteja sempre conservada? Eu sei que é a luz. Eu não sei, mas eles falam estendidas. Eu tenho um senso. Eu tenho um senso muito grande. Você tem um senso muito bom? Eu não estou falando. Que é o senso que você gosta de ser um senso ou do gospel? Se você for a ser um senso ou do gospel, qual a favor dos artistas do Padre? Eu sou um senso que a gente gosta de ser um senso. Eu sou um senso que eu assisti pelo gospel. Eu quero saber que eu sou um senso que eu fazia. Eu sou um senso que o gospel é um senso. É isso aí. Eu estou com a vida. No, ela está com a vida. Sim, eu vou colher velha a vida. Sim, você não consegue ver nada, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você está com ela com você. Eu não sei. Então, a gente vai ver que ele é nossa sessão e ele é escolha? Não, eu não vou fazer isso. Ou seja, eu vou fazer isso. Qual é o seu trabalho? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso na sexta-feira de Deus, mas eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí, porque eu tenho um testismo. Então, você quer fazer isso? Eu vou fazer isso aí. Ele vai fazer isso aí na semana. Do que faz isso aí? Sim, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí, porque ela vai sair do trabalho então e vai. Sim, isso é complicado. Sim, é só conversar, pelas dentreias, Sim, então mais de um ano que você está me man conventions. Muita história era. Muita história dela no way. Muita risada sandraia do vídeo. Interessante. Muita história. Oh, não, mentira. Meu mãe. Oi, estudar. Tem, muita história. Muita história errada no WordPress. Muita história não temer. Não tem Explorer de Shore. Muita história, mas. Ok, meninas finanças de todos os amigos. Eu sabia que era um amigo que realmente era mais amazed. Mas agora ele era muito grande. Não era verdade, mas amigas. Uau destino, não era o ver o que era o que era o que era. Era o que era era um alimento. Era um alimento. Era um alimento. Uau! Eu so Bow Iyer. Ninguém era. Eu andei nas ruas em camadas. Eu andei lá em camadas. Ok. Ok, tudo bem. Como vocês têm futebol de futebol? Eles têm uma participação? Sim. Sim? Sim. Ok. Eu sou um futebol, eu sou um futebol, eu sou um futebol, eu sou futebol, eu sou futebol. Eu sou futebol, mas eu sou futebol, eu sou futebol. Eu sou futebol, eu sou futebol, eu sou futebol. Eu sou futebol. Qual é a língenda como você me faz? Qual é a língenda? Qual é a língenda eu? Qual é a língenda como você me faz? E eu sei, eu sou um futebol, sei que você quer que eu sou um futebol artista? Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei que, eu sei que, Eu vou olhar para as iddias. Mas as iddias tinham falhas ? As iddias tinham falhas de camadas. E agora, nós estamos com os que pedimos estávamos. Agora, nós vamos dizer isso. Do que nós povos gostantes que nós estamos ouvindo? Quanto? É o que? Agora, você está no brazo. Eu não sei, porque eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi em 191, 192. Ok. Em 1991. Ok. Eu vi em 191. Eu vi em 191. Eu vi em 191. Eu vi em 192. Então, eu vi em 192. Eu vi Ele emit nar construção. Eu vi em 192. E claro que ele não Galileia e desculp FT. Eu vi em 2022. iss streamline de veja. a ossehas Therefore yeah Mas o internacionalmente é o reggae E você viu por quando eleges Eu não aprendi, como eu disse, vou passar agora mais de 1 ano mais de 1 ano. Eu não sabia, não me disse, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu ia sair daqui, mas eu ia lá. Fiquei tente, Foncroft, mas eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu não sei se eu amo Ok, mas as eu favoritas suas músicas de reggae? É, é reggae. É reggae music. tudo isso tudo isso Como se chama, eu acredito. Como se chama, eu acredito. Como se chama, eu acredito. Por que você acredita? Por que você acredita? Por que você acredita? Por que você acredita que eu estou aqui, para o FFM Studio? Sim, sim, mas é claro. Sim, é legal. O que você acredita? Você acredita que você não vai querer fazer um bebe? Claro. Fui para fazer uma espécieira. . 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